Ai, tomara que esse garotão nasça a cara do papai Não, não, querida, minha filha que vai nascer a cara do pai Ai, até porque se puxar a mãe, né, vai nascer com o ônibus Ai, coitado desse garoto Eu quero pizza, não dá encosto Sabe que estou com desejo de novo Eu também quero seu vigarista Quem mandou embuxar eu e essa zinha Mulherada, calma, desse jeito vou pirar A culpa não é minha Quem mandou me engravidar Vou dar um valdeizinho pra você E uma mocinha aqui Tu vai ter Valdei como tu deixou essa tragédia acontecer Embuxei as duas gatas, eu sou burro pra valer O incho volto tem que fazer Quero meu azulzinho, seu trachê Também tem que comprar falda antes do neném nascer E o leitinho de lata porque peito não vou ter Ai, senti uma piscada Ai, Valnei, eu também Ai, vai nascer Ai, Valnei, está nascendo Não Ainda bem que foi um pesadelo Cida doida Ai, Laura Falso Ai, o que foi de novo? Cadê o meu Danone que eu deixei na geladeira? Uai, eu comi Eu estou com desejo Eu estou com desejo Me deu vontade de comer Danone Ai, que raiva Isso foi no neném do Valnei E eu sei que comer nas custas dele Ai, o que que eu fui arrumar? Estava achando que era sonho Mas não era você pai de dois pimpolho A minha casa dá uma rinha O loirão com a claudete é só briga Saia dessa casa Aqui não é pra ficar Porque a sua filha Ele não vai registrar Não nem como assim Seu traste Não fala dele assim Pisca até Cala a boca, sua jamanta Que não falei com você Repete o que tu disse Que agora tu vai ver Opa, espera aí Se acalmem Eu já estou doidinho Com vocês Assim tu me emociona E me deixa na deprê Olha só que tu fez Vai prejudicar o bebê Ai, meu Deus Eu vou te encontrar Você é muito ignorante Uma vez Você está mais forte Na gente Ai, será que é pecado Abandonar a mãe e filho? Ai, tu é vazando Do água do mar Falnei Falnei Falnei, vem aqui Falnei, como assim? Ele foi embora? Foi E agora? Meu plano não deu certo Plano? Que plano? Ah, até que enfim A Loura deu tempo Só a Clau-Clau que está aqui Né, Clau-Clau? Ai, graças a Deus Eu vou jogar meu videogame Que eu também mereço Ai, aquela Loura Estava me perturbando É, Clau-Clau Ai Ai, Valnei Ai, Valnei Me ajuda O que que foi, Clau-Clau? Ai, Valnei Eu estou com contração Ai, Valnei Vai nascer Vai nascer o quê? Ai, eu estou com contração O neném vai nascer, Valnei E agora? E agora? Eu estou com 25 centímetros de lotação E eu não sei o que é isso Ai, está nascendo Vou nem correr Que eu acho que agora Vai nascer o seu menino Eu não sei o que faz Claudete Me ajuda Eu estou perdido, hein Pega uma toalhinha E faz o meu pato Anda logo atrás Anda logo, idiota Porque eu acho que agora ele nasce Cal, acho que ele já veio Olha a sua cara Desse molecote Me dá logo o meu filho No encosto Porque esse filho é só meu Ele parece comigo um pouco Claudete Ele também é meu Não, ele não parece encosto Valnei, meu filho, me dá Tá, tá, tá Olha só bem pra esse rosto Esse sorriso dele é meu Papai, Valnei, meu filho Ué, eu não sou pai não? Eu não sou pai não, Claudete? Ai, filho Ô, filho Não escuta ele não, filho Que história é essa, Cal, Cal? Isso é só da mamãe Ai, Valnei Ai, Valnei Valnei, eu já pedi pra você limpar essa geladeira direito Olha aí embaixo, Valnei Tudo sujo Limpa direito Passa um pano Você sabe que eu gosto de minhas coisas bem limpinhas Tá bom? Ah, filha Você tá doido Você tá doido? Mulher grávida Difícil demais, hein? Você tá doido Aí, Loura Quer saber do negócio, hein? Estressei Tô indo é jogar minha bola Porque senão eu não aguento Aí Valnei Valnei, corre Acho que eu vou ganhar A minha barriga começou a pisgar Ô, Loura, não faz assim Outra vez mais um pato vai sobrar para mim Loirão, bora que eu consigo Fiz o parto do meu menino Valnei, então vamos, eu quero ver Acho que agora vai nascer Olha que bonitinho A irmã do Valnezinho Valnei, pode se calar Não parece com aquela lá Ela parece sim Igual o irmãozinho Acho que quer me irritar Minha filha agora me dá Valnei, me dá minha filha agora Nem parece com aquele filho seu lá Que primeiro é essa, nem é Como assim não é, minha filha? Ai, Valnei, me dá aí agora Oi, essa história dessas garotas Tá bem confusa para a minha cabeça É, nossa Tá bom pra caramba Ai, filha, pode chorar um pouquinho Traz, chega aqui Ô, ô, tá atrapalhando o jogo aqui É, que atrapalhou no jogo Que atrapalhou no jogo Nossa, quem está chorando Ah, eu não sei o que eu faço Ah, eu não sei o que eu faço Dá uma madeira, Bico Uma vergonha Eu já não tenho madeira Eu já não vou com madeira inteira Aí, tá falando Tá falando demais na minha cabeça Já, isso que é ser louco Tô com vontade De jogar uma pelada com os brother hoje Fim de tarde Ô, vontade 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 de rua Você está Mas não quer saber de me ajudar Na marra é que vai aprender A ser pai Vou ensinar a você Vai trocar seu filho Acabou a mamata Vai me ajudar em casa Não sou sua empregada Como eu faço Não sei trocar a fralda Vou usar uma toalha Mais que catinga danada Mais que cilada Ô, Benzinho, ô, Benzinho Me ajuda aqui Eu, eu, eu Eu não tô sabendo lidar Alguém mandou você ter filho Agora se vira Porque eu vou ali e já volto Beijos Eu juro É a mesma coisa Eu détendas Eu ah Eu E na marra é Eu Eu